Muito obrigado a todos pela oportunidade de participar no CAT. É uma honra, em nome do Grupo Oniria, estar aqui e poder falar de um tema que a nós nos diz muito. Vou falar sobre sucessão empresarial aplicada ao Grupo Oniria. Poderá alguém perguntar o que é que o tema tem a ver com SWOT e o que é que o tema tem a ver com turismo? E há uma ligação que é muito fácil, que é a grande maioria das empresas, principalmente do sul da Europa, são empresas familiares. E em Portugal, em todo o Portugal, há também uma coincidência tremenda que houve muitíssimas empresas que foram fundadas a seguir ao 25 de Abril e, portanto, estão num momento deste desafio tremendo que é a sucessão. Uma sucessão bem feita é uma força, uma sucessão mal feita é uma fraqueza. E, portanto, penso que o tema tem muito enquadramento e é muito oportuno. Por isso agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e partilhar o caso do Grupo Oniria. Já tenho aqui o relógio a olhar para mim e vou tentar bater a marca. É, vem para bater. Estamos atrasados. Muito rapidamente. Para encontrar a sucessão num caso concreto, sou obrigado a explicar o que é o Grupo Oniria. O Grupo Oniria é um grupo familiar fundado pelo meu pai nos anos 80. Temos quatro áreas de negócio. A área de hotelaria, em que temos o Oniria Quinta da Marinha Hotel com cerca de 200 quartos, Oniria Quinta da Marinha Villas com 70 quartos e também um campo de golfe. Recentemente também apareceu nas notícias mais uma área de crescimento dentro da hotelaria. Não posso falar muito sobre isso e também tenho um relógio a ajudar-me. Temos uma segunda área de negócio, que é a área da restauração, em que temos uma marca que é muito conhecida na zona de Lisboa, que é o restaurante de Montemar. Tem um restaurante no Guincho, um restaurante em Lisboa, um restaurante na Time Out Market, um restaurante em Troia e contamos abrir outro no Algarve ainda no início do próximo ano. A terceira área de negócio tem a ver com o imobiliário. Temos projetos na zona de Cascais, na zona de Algarve e também temos na intermediação imobiliária, com a marca Ingal & Volkers no oeste de Algarve e também na zona de Cascais Toril. E finalmente temos um negócio na área da saúde, com uma marca que se chama Serviço Médico Permanente, recentemente com uma ligação à Madeira através do SMM, em que passámos a participar também aqui nesta ilha e que nos trouxe aqui também esta convenção. Falar de empresas familiares é fundamentalmente falar também sobre pessoas e no tema de sucessão sou obrigado a fazer uma coisa que fazemos poucas vezes, que é falar de nós próprios e da nossa família. Portanto, nós, o meu apelido é Pinto Coelho, os coelhos multiplicam-se, portanto, somos seis, somos seis irmãos. A minha irmã mais velha, a Maria, é de 1973, estou gestão hoteleira, esteve na Acor e neste momento é responsável do departamento de compras. O meu irmão Carlos é de 1976, estudou na Católica, tirou um MBA em Barcelona, trabalhou no BPI e neste momento é o nosso CFO. Tenho uma fotocópia, um irmão gêmeo, nascido em 79, o João estudou na Nova, comigo, esteve no Banco Itaú Europa e neste momento é o responsável de vendas e marketing do grupo. A minha irmã Tereza é a única dos seis irmãos que não trabalha no grupo, eu acho que ela está muito cara para nós. A Tereza estudou a Economia na Nova, trabalhou muitos anos no BPI e neste momento trabalha na Galp. O meu irmão mais novo é o Luís, está ali, deve ser o único ruído da sala, vai ser fácil de conhecer. O Luís nasceu em 84, também estudou na Nova, esteve na Lever, na Sonai e neste momento trabalha também na nossa equipa, ligada à expansão do negócio de restauração e também no negócio de saúde. E portanto nós tivemos todos muita imaginação, os seis irmãos estudaram todos Economia e Gestão. E portanto dos seis trabalhamos cinco com o meu pai, portanto temos uma empresa familiar com uma primeira geração muito ativa e uma segunda geração também muito ativa. O meu pai tem 75 anos, ele vai-me matar para eu estar a dizer a idade dele em público, mas tem uma energia tremenda, faz ginástica e corre três vezes por semana e portanto trabalhamos mesmo com muita força em conjunto. Uma das felicidades que temos tido é conseguir atrair para o grupo familiar muitas pessoas, muito mais qualificadas que a família, para trabalhar connosco e para nos ajudar. Exemplos práticos, a doutora Adília em Lisboa, trabalhou na Secretaria de Estado de Turismo, também na Confederação de Turismo, o doutor Henrique Trocado, o engenheiro Henrique Montelobo, que trabalhou na Sonai Turismo e portanto traz-nos muito na área do turismo e do imbiliário, e queria chegar também ao engenheiro Luís Todo Bom. O engenheiro Luís Todo Bom faz-nos a ponte da família para a empresa familiar. E o Isto Todo Bom teve na base de um documento que é fundamental das empresas familiares, que é o protocolo de família. O protocolo é o que nós, entre os manos, chamamos o polícia mau. É um documento que nós todos assinámos quando éramos mais jovens e mais inconscientes, estávamos na faculdade ou nas primeiras experiências profissionais, e define as regras da empresa e da família e principalmente o espírito de trabalho e o espírito e o racional que a empresa deve ter. E que é um racional, falámos há pouco de sustentabilidade, e a sustentabilidade mais importante, a base de tudo para nós e para a maior parte das empresas que vê a coisa de forma simples, é a sustentabilidade económica. Portanto, a empresa familiar deve gerar riqueza para conseguir gerar todas as outras sustentabilidades. E, portanto, este protocolo de família puxa-nos sempre muito para exemplos práticos, como é que a empresa deve ser instrumental para a família. Exemplos práticos. Distribuição de dividendos. Tenho um irmão, ele sabe quem é, mas eu não posso dizer, que é muito ferreta, perdoem-me a expressão. Tenho outro irmão que é solteiro e não tem filhos. Um gosta de gastar dinheiro, outro não gosta de gastar dinheiro. Como é que se resolve a questão? O protocolo de família define exatamente o mecanismo para distribuir dividendos quando há oportunidade de distribuir dividendos. E assim, mais uma vez, o Polícia Mau foi um papel que nós assinámos no passado. Outro exemplo prático. Quem pode trabalhar na empresa de família? Especialmente relevante para a terceira geração. Sou eu que vou dizer aos meus irmãos, o teu filho não tem qualificações para trabalhar na empresa de família? Não. O protocolo diz este enquadramento. E, portanto, basicamente, no nosso caso, é um caso, o protocolo nosso já tem mais de 20 anos, mas diz que para se juntar à empresa de família tem que ser licenciados, tem que ter no mínimo 5 anos de experiência fora do grupo, e mais importante de tudo, está lá escrito de uma forma romanceada, que nós não somos um centro de emprego. E, portanto, não vamos abrir uma vaga para o meu sobrinho ou para o meu filho. Portanto, temos que estar à procura de alguém com essa qualificação profissional. E neste ângulo surgem também os mecanismos de decisão para os temas mais relevantes, e aí entra a sucessão empresarial. E como é que foi no nosso caso? No nosso caso, havia um enquadramento, o grupo Oníria tinha acabado de fazer uma reestruturação muito importante, e o meu pai decidiu abrandar um pouco o ritmo de vida. Isso foi uma decisão que ele ainda não concretizou, mas a decisão, o fundo diz a todos, a conversar. E, portanto, ele quis passar todas as suas responsabilidades operacionais e não se encarregar mais dessas responsabilidades 10 ou 12 horas por dia. Com a ajuda do nosso consultor de empresa familiar, o engenheiro Luís Todo-Bom, a ideia foi, a segunda geração, os humanos, conversarmos entre nós para encontrarmos uma solução. É uma pedologia que hoje em dia já não está tão usada. Que é conversarmos todas as vezes que forem precisas até encontrarmos um consenso. Havia uma curiosidade. Nenhum de nós, seis irmãos, tinha um interesse muito especial em assumir a responsabilidade. Ainda assim, aplicámos a metodologia, fomos conversando em grupos pequenos e em grupos alargados. No final, ainda não percebo porquê, o consenso que recaiu sobre mim. Eu tenho uma suspeita que era... Eu era o mais barato entre os seis. É uma suspeita. E este mecanismo, mais uma vez, advém desta ideia da harmonia e da necessidade da empresa ser instrumental para a família. E, portanto, o que é que eu posso dizer desta experiência da sucessão empresarial? Ao contrário que se possa pensar na prática, depois de assumir a responsabilidade, verifiquei que sou eu que reporto aos meus irmãos. Eles é que me fazem perguntas e eu é que tenho uma necessidade, e num exemplo prático, escrevo-lhes a ele semanalmente o que é que se está a passar na empresa, todas as semanas, e o que é que pensamos que vai-se passar na próxima semana. E, portanto, é um ato... Na empresa familiar sentimos muito uma responsabilidade. Está muito pouco falado nas empresas familiares, as desvantagens muitas vezes conhecemos, mas tem uma vantagem tremenda face a outras empresas. A todo momento privilegiamos o longo prazo em detrimento do curto prazo. Se olharmos para tudo o que aconteceu de errado no subprime, nos escândalos que houve com algumas auditoras no passado, é sempre privilegiar o curto prazo, o bónus do próximo trimestre, em benefício do longo prazo. Na empresa familiar muitas vezes é o contrário. E, portanto, no papel de responsabilidade que todos temos dos irmãos, neste tema do ISG, nós já temos esse bom senso, como todos os empresas familiares, de pensar o que é que é melhor para a próxima geração. E termino, e vou poupar 5 minutos aqui à equipa. Lembramos muitas vezes neste enquadramento de um anúncio muito famoso que há de uns relógios de luz, que é a marca Patek Philippe. Este anúncio era um anúncio muito engraçado. tem a imagem de um pai e de um filho e diz nunca somos verdadeiramente donos de um Patek Philippe. Estamos só a tomar conta dele para a próxima geração. E é esta a ideia das empresas familiares. Obrigado.